Música Meu desejo é estar contigo, mas por refúgio meu abrigo, quero muito mais e mais de ti Música Quero ouvir teus passos, em minha direção a encontrar, quero olhar em teus olhos, ser capturado pelo teu olhar Quero ouvir teus passos, em minha direção a encontrar, quero olhar em teus olhos, ser capturado pelo teu olhar Vem captura-me Senhor, prenda-me, leva-me a ti, dá-me teus olhares, estou te esperando Vem captura-me aqui, vem captura-me Senhor, prenda-me, leva-me a ti, dá-me teus olhares, estou te esperando Vem captura-me aqui Senhor Captura-me Captura-me Música Por todo tempo chamo teu nome, pois minha alma tem sede e tem fome, conhecer mais e mais de ti Música Meu desejo é estar contigo, mas meu refúgio, meu abrigo, quero muito mais e mais de ti Música Quero ouvir teus passos, em minha direção a encontrar, quero olhar em teus olhos, ser capturado pelo teu olhar Quero ouvir teus passos, em minha direção a encontrar, quero olhar em teus olhos, ser capturado pelo teu olhar Música Vem captura-me Senhor, prenda-me, leva-me a ti, dá-me teus olhares, estou te esperando Vem captura-me aqui, vem captura-me Senhor Vem captura-me Senhor Dá-me teus olhares, estou te esperando Vem captura-me aqui, aqui Senhor Vem captura-me, leva-me a ti, dá-me teus olhares, estou te esperando Vem captura-me aqui, vem captura-me Senhor Vem captura-me, leva-me a ti, dá-me teus olhares, estou te esperando Vem captura-me, leva-me a ti, dá-me teus olhares, estou te esperando Senhor, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Ele é tremendo Aleluia 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 O que é isso?